Chegamos na quadrinha, fio! Daquele jeitão! E aqui cê já chama! Receba o seu doce, XJ6! Calma, calma, calma rapaziada! Antes de começar esse vídeo, tá aparecendo na tela todo mundo que me seguiu lá no Instagram, demorou rapaziada? Se você não me seguiu lá no Instagram, segue aí pra você tá aparecendo na tela no próximo vídeo! E bora pro vídeozão! Marcha! Salve, rapaziada! Boa noite aqui na voz e mora família! Iniciando mais um pra vocês aqui, certo, mano? Do lançamento do meu jogo, rapaziada! Tá chegando o canal agora, já desce aí, deixa o seu like, se inscreve, ativa o sininho e segue o Instagram, desconto você na tela, família! Apoia o projeto, fechou? E é marcha, meus parceiros! Seguinte, mano, pra quem tá acompanhando o canal aí, tá vendo que todo vídeo eu tô trazendo aí, ah, lancei um jogo, pum, baixa, me ajuda! E, rapaziada, saiu a atualização nova e, mano, agora eu decidi trazer pra vocês, fechou, rapaziada? Então, meus parceiros, já descem, já comenta bastante aí, certo, rapaziada? Dicas, mano! Eu preciso de vocês, rapaziada! Preciso que vocês apoiem o projeto, preciso que vocês me ajudem em o que colocar no jogo, família, demorou? Comenta aí, rapaziada, uma moto, uma parada? Comenta uma moto! O comentário que tiver mais like vai ser a próxima moto do jogo e toda vez que tiver atualização eu vou estar trazendo aqui no vídeo aqui pra vocês, fechou? É o seguinte, rapaziada, tô no GTA V, certo, meus parceiros? Certo! Vai mostrar o jogo ou não, Tico? Vou, rapaziada, acalmou, meus parceiros! Antes, fiz uma introdução aqui, meio que uma história, nosso vídeo, né, vida real, pum, uns bagulho mais real! Então é o seguinte, rapaziada, pra quem viu, mano, rapaziada, teve um tempo que eu fiquei meio desleixado aí do canal, que eu tava focando nesse projeto, certo, mano? Olha o jogão aí, o jogão já tá enviado lá, certo, família? Então, rapaziada, mete imagina, eu vou mostrar as motos que tem no jogo aqui, que nós usava aqui nos vídeos real, certo? Depois eu vou mostrar elas lá no meu jogo, fechou, família? Então, mano, pra quem quer baixar o jogo, certo, é menor do grau o nome do jogo, fechou, rapaziada? É só vocês irem lá na Play Store, mano, por enquanto não tem pra iPhone, família, só tem pra Play Store, certo? Só pra Android, você vai lá na Play Store e coloca menor do grau, fechou, família? Vai aparecer lá pra vocês, você já pega, mano, já baixa! É o jogo do Tiquinho, quem sempre quer jogar com o Tiquinho, vai jogar com a skin do Tiquinho agora, rapaziada, vocês que tem celular aí, só baixar lá, Você vai dar grau que o Tiquinho dá aqui no jogo aqui, fechou, família? Então, meus parceiros, não perde tempo, rapaziada, apoia o projeto, me ajuda nessa missão aí, rapaziada, mais um aí Que eu, mano, tô encarando aí, certo? Tô colocando aí toda, mano, minhas forças, minha disponibilidade Porque, mano, eu quero fazer um bagulho da hora pra vocês, fechou, rapaziada? Porque, mano, eu sei que a maioria dos fãs que me assistem aqui não tem condições de ter um PC, certo, rapaziada? Pra jogar um GTA V e gosta de moto, gosta de jogar com o Tiquinho Aí eu falei, família, vou fazer o seguinte, vou fazer um servidor, um jogo, certo? Com o celular, com a skin do Tiquinho focado em motos, certo, rapaziada? Logo mais, vai vir bastante coisa lá, rapaziada, vai vir esse sistema de entrega, vai vir outras paradas, certo? Mas, por enquanto, rapaziada, tá daquele jeito, porque, mano, a gente tá começando agora, fechou, família? Eu, se eu não me engano, tenho seis motos, certo, no jogo, rapaziada? Tem RM200, XJ6, Pop100, CG99, DP nada, bike motorizada e BIS, certo? Então, rapaziada, se você quer, mano, ajudar o Tico Vilão, já comenta uma moto pro Ticão colocar aí Comenta um bagulho da hora pro Ticão fazer, que, mano, antes do Natal, rapaziada, eu quero trazer outra atualização só pra vocês Eu quero mudar a física do jogo, certo? Mas, enquanto isso, rapaziada, vai me ajudando, vai apoiando o projeto, vai indo lá na Play Store, certo, rapaziada? Dando cinco estrelas, fechou, família? Dando um comentário bom Que isso aí, rapaziada, ajuda bastante o crescimento do jogo, fechou? Então, vamos que vamos Vou mostrar as motos pra vocês, vou mostrar o Rodograu Lá tem Rodograu, rapaziada, certo? Pra quem gosta de Rodograu Lá tem Rodograu, lá tem uma cidadezinha, lá tem um campinho, certo, de futebol, dá pra você ir com a moto, fechou? E quem estiver jogando, mano, quando você vai liberar uma moto lá, não sei se é a XJ6 ou é a RM200 Aparece, rapaziada, pra me seguir no Instagram Aquele Instagram lá, rapaziada, é pra vocês marcarem quando você estiver jogando, fechou? Vamos fazer um mark do jogo do Tico Vilão, certo? Que eu vou repostar geral Demorou, minha família? Então é macho de boa, meus parceiros Dá uma atenção nas motocas aí, ó Tem todas essas motos lá, certo, rapaziada? RM200 É... XJ6 Mobilete Bike motorizada E G310, fechou, família? Tem o modo de dar grau também, fechou? Eu vou dar grau aqui com a XJ E vou dar grau com o vídeo lá com a XJ também Deixa eu pegar a XJona Fechou? A XJ tem ronco também, rapaziada Dá pra vocês me tumultuar o ronco de lá, rapaziada É mais real que o do meu game aqui, certo? Ó Toma Toma Aí, ó Tá ligado, rapaziada? O bagulho é muito louco, família O joguinho lá, mano Tá muito top Então, rapaziada, eu quero que geral baixe Geral me ajuda, fechou? E é macho, família Eu vou voltar lá agora, fechou? Para as motos E vou entrar lá no jogo Vou começar mostrando lá já na Play Store, certo? Vou ensinar vocês como escreve menor do grau Para quem não sabe Que tá com o celular da mamãe, do papai É só clicar no microfonezinho, rapaziada Vai na Play Store, certo? Clica no microfonezinho que você vai Menor do grau, certo? Vai aparecer lá E vocês vão ver Eu vou entrar lá no emulador E eu já boto o John pra vocês Chame a família Vamos que vamos E é macho Vamos apoiar o Ticão, hein? Que agora você vai ver o jogo do Tico vilão É nóis Já volto Rapaziada Voltando aqui Já estamos na Google Play, certo? Na Play Store É o seguinte Você vai pegar aqui e escrever isso aqui, família Menor do grau M-E-N-O-R Espaço D-O-G-R-A-U Certo? Menor do grau Vai aparecer aqui o primeiro, rapaziada Aqui, ó O Tiquinho aqui, tá ligado? Família Eu fiz essa logo pra ficar um joguinho mais profissional Tá ligado? Aí você vai clicar aqui Tá vendo aqui que o meu já tá instalado? Tá ligado? Você vai pegar, mano Tem uma cinquistela aqui Ajuda eu aí, certo? E publica Você vai clicar em publicar aqui, certo? Eu já Já dei a nota no meu jogo Fechou? E é macho, rapaziada Esse é o jogão do Tico vilão Certo, meus parceiros? O bagulho, mano, tá poucando Então já comenta aqui Eu também vejo seu comentário lá Jó, rapaziada Então vamos entrar no jogo agora Entrando no jogo Vai carregar assim, fechou? Comenta se tiver algum bug no jogo de vocês Eu já vi que aqui já tem um bug, tá ligado? A gente vai ter que arrumar isso aqui Tá vendo que veio com duas motas? Aí pronto, aí desbugou Certo? Vai tá tocando a música do Tico vilão, ó Geno de nave rebaixada As novinhas Fica posada Não sei a quem Só acaba Fica calma, bebê Nós tem Transalp Até XRE Menos Nós chavão Zaneu Dozim Mola Laceu Mizunão Certo, rapaziada? Aqui você vai escolher sua moto Fechou? Ó, tem a 1200 Tem a XJ6 Ó, a 99 Essa 99 tá berrando, rapaziada Tem a 310 Fechou? Tem a vizinha Tem a bike motorizada E a Pop 100 Fechou? Então, eu vou pegar sabe qual, rapaziada? Mano, se você for de 1200 Eu vou de 1200, rapaziada Você vai clicar aqui na 1200? Você clicou na 1200, rapaziada? Vai abrir um pequeno anúncio Fechou? Você espera e você clica aqui em jogar, ó Certo? Jogar, pronto Você tá no jogo, família Fechou, meus parceiros? Eu tô pelo PC aqui Certo? Mas o bagulho tá configurado Tá vendo ali, rapaziada, mano? O gráfico ainda Deixa eu ver se tá no alto aqui o gráfico, mano Deixa eu colocar no alto aí Agora tá no alto Ó Tá vendo que o bagulho tá meio Tá ligado, rapaziada? Tamo começando agora, meus parceiros Mas já dá pra vocês dar uma brincada Ali tem um O Tidó com o nome do Tiquinho E aqui é o Rodograu Fechou, família? Aqui, mano Aqui você pode, família Ó, isso aqui, ó Fio, aqui você esquece Certo, parceiro? Aqui você vai dar grau, fio, ó A vontade, rapaziada É aqui, ó Você vira aqui Você vai entrar pra dentro da cidade Fechou, rapaziada? Ó Aqui tem uns barraquinhos Na saída do Rodograu E aqui, fio, ó Você pode chamar no grau, parceiro Toma Toma Tá ligado, meus trutãs No começo, certo, rapaziada? É assim mesmo, meus parceiros Aí eu vou parar aqui, ó Vamos virar aqui Certo? Pera aí, calmou Aí, ó Mercado dos D Fechou? E outra Vou colocar um analógico pra vocês, rapaziada Eu acredito Que na minha próxima atualização Já vai tá com um analógico aí também No jogo Fechou, rapaziada? Então, mano Ajuda o Tico Vilão Fideliza Fechou, rapaziada? Esse vídeo era pra ter saído hoje de manhã, família Só que eu não tive tempo de gravar Agora eu tô gravando já pra vocês Toma Toma Toma, Cali Chama, fio Chama, fiote Eita bagaceira Vai cair, Tico Vilão Não cai não, menor Vou levar vocês ali no campinho Pra vocês terem dando atenção no campinho E depois eu vou pegar a outra moto, rapaziada Pra vocês vão mostrar aqui no vídeo Vira aqui devagar Vira devagar Rapaz, Tico Rapaz, menor Toma Olha o grausão Olha o campinho aí, rapaziada, mano Eu que, tá ligado, família? Eu que desenrolei esse campinho aqui, ó Tem uns golzinhos, certo? E tem aqui um Tipo um campinho Aí, rapaziada Tô pensando em trazer um fluxo aqui pra cá, certo, mano? Na próxima atualização Já vai ficar bem massa também Toma Toma, menor Acredita, fio Toma Toma Toma, fio Toma É o Tico Vilão, né, fio? O melhor é Zika, né? Ó Ó Toma Toma, cara Toma Segura nós, fio De mil duzentas, fio Natal usou, fio Toma Toma, rapaziada Toma Chama, fio Toma Ai, calica Toma pra vocês Esse é o seu doce, bebelas Toma Toma Toma, fio Ave Maria Aqui é foguete Tive essa mil duzentas Vamos fazer o seguinte Já vamos voltar agora E vamos pegar outra moto Fechou, rapaziada Eu vou voltar aqui pra vocês verem também Toma, grausão Toma Ah, moleque Receba seu doce Já volto, rapaziada Pera aí, meus parceiros Ah, rapaziada Já tô com a XJ6 aqui agora Certo, meus parceiros Toma Aqui é a pura também, viu, rapaziada Ó o corte Ave Maria É o menor doideira, né, fiote Toma Toma Ave Maria É só vocês baixarem e se divertirem no meu jogo Fechou, rapaziada É o bagulho aqui nada, viu? Segura, 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 segura É Quase caiu, menor Quase caiu Já vira aqui Toma Toma É, tá bagaceiro Tico vilão é doido, hein, rapaziada Toma Vamos virar aqui Toma Toma, reduzidona do bagulho Toma Toma Já entra na crua daquele jeitão Já vira aqui de novo Toma Já manda aquele grausão Chegamos na quadrinha, fio Daquele jeitão E aqui você já chama Receba seu doce XJ6 Certo, rapaziada Então é o seguinte, meus parceiros Esse foi o videozão, certo, mano? Rapaziada Vou deixar esse vídeo salvo aqui no canal Que vocês vão ver, família Se vocês apoiarem o projeto O jogo vai evoluir bastante Fechou, mano? Tudo tem um começo, certo, rapaziada? A gente já tá metendo macho no começo Fechou? Então, rapaziada Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui Quem clicou no vídeo Quem baixou o jogo Muito obrigado, mano Vai ter atualização sempre no jogo E, mano, eu conto com a ideia de vocês, mano Que é o que eu tô fazendo pra vocês Certo, rapaziada? Então, muito obrigado Um forte abraço do Chico Vilão Até a próxima Falou, valeu e fui É nóis Tamo junto E me52 Tchau, rapaziada? Tchau, rapaziada? Tchau, rapaziada? Ete a próxima Tchau, rapaziada? Obrigado.